Olha só essa notícia, um integrante do PCE, P-C-E. A gente ficou pesquisando aqui o que seria PCE, porque existem outras siglas que indicam o nome de uma facção criminosa, mas PCE, Primeiro Comando de Eunápolis, Eunápolis que é o nome de uma cidade no sul da Bahia, a caminho de Porto Seguro. Esse homem foi preso com arma de fogo, ele faz parte dessa facção PCE, Primeiro Comando de Eunápolis, ele foi preso com arma de fogo, munições e drogas, aonde? Aqui em Minas Gerais, na cidade de Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitão, inclusive faz divisa com a Bahia, essa cidade. A prisão foi em conjunto com o setor de inteligência da PM de Eunápolis, no sul da Bahia, e a gente conversa com o Fantone Pesso, que tem outras informações desse caso. Nunca tinha ouvido falar, Fantone, PCE. Saulo, eu confesso a você que também, muito prazer, PCE, aliás, não tem prazer de conhecer não, porque esse é Primeiro Comando de Eunápolis, é organização criminosa, o que eu tenho prazer de conhecer, e tive o prazer de conhecer hoje, é o Major Wagner Ribeiro, da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia, que nos deu detalhes a respeito dessa situação, esse cidadão, que é infrator, criminoso, perigoso, porque é envolvido com vários crimes, inclusive suspeita de homicídios, e aí o que ele fez? A situação, com certeza, pra ele, estava difícil, na Bahia, o que ele fez? Ah, vou esconder lá em Minas Gerais, aí foi lá pra Santo Antônio do Jacinto. Só que o que ele não sabia, o que esse cidadão não sabia, é que hoje existe esse acordo, existe essa participação, essa ação integrada das polícias Minas, Bahia e Espírito Santo, a tríplice divisa, então o que aconteceu? A polícia da Bahia solicitou para o 44º Batalhão, a gente dá uma olhadinha pra mim aí, parece que tem um cidadão, tem um cliente nosso aí que está aí, em Santo Antônio do Jacinto, dá uma olhadinha pra mim aí, o pessoal falou, não está aqui sim, então peraí que nós vamos aí buscar. E aí foi montada uma operação, bem circunstanciada com a polícia de Minas da Bahia, e conseguiram prender esse cidadão. Mas quem é? Qual o nível de periculosidade que esse cidadão tem? Eu vou deixar, agradecer a Alessandra Garcia, que conseguiu junto ao Major Wagner Ribeiro um esclarecimento a respeito desse cidadão. A polícia militar local identificou o cidadão e apreendeu consigo armas e um revólver calibre 32. Eu saliento que esse trabalho irmanado entre as polícias militares tem como principal resultado uma entrega de serviços de qualidade para toda a sociedade. Então, Saulo, aí está a concretização, é o que eu falava. Esse é o chamado trabalho da tríplice divisa, que inclusive a questão de dois meses teve uma reunião para discutir esse protocolo. Quando a polícia da Bahia precisa vir a Minas para buscar algum cliente, ou quando a polícia de Minas precisa ir a Bahia, ou ao Espírito Santo, buscar algum cliente, algum infrator. Então não adianta essa questão de um fugir pra cá ou fugir pra lá. Então essa facilidade que às vezes tem, conforme você disse, Santo Antônio do Jacinto está na divisa de Minas com a Bahia. Como acontece com o Nanuque, que uma rua é Minas, a rua do lado, a seguinte, é Bahia. Então não adianta. E esse cidadão perigoso, armado, que estava tranquilamente na cidade de Santo Antônio do Jacinto, agora vai voltar para a Bahia para responder pelos crimes e aí paz e tranquilidade para os dois estados. Saulo. Antônio, pelas suas informações, quero agradecer, além do Fantônio, também o Major Wagner Ribeiro, lá do Estado da Bahia, que concedeu essa entrevista, esse vídeo pra gente. E agradecer também a jornalista Alessandra Garcia, que matou a dúvida de todo mundo na redação aqui hoje. Todo mundo perguntando, gente, mas o que é PCE? PCE, tem aquela outra sigla, mas PCE matou a minha dúvida, a dúvida do Gustavo Paim, do Jairão e do Felipe Ribeiro, que quando ficou sabendo o que é PCE... PCE, primeiro comando de Eunápolis. Primeiro comando de Eunápolis.